E a Polícia Civil de Goiás investiga o superfaturamento em contratos de organizações sociais na saúde em Aparecida de Goiânia. E a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, a DERCAP, deflagrou uma operação. Quem traz as informações pra gente é o repórter Wesley Almeida. Boa tarde, Wesley. Qual foi o alvo desta operação? Oi, Liliane, boa tarde pra você e pra quem tá acompanhando o TJ Goiás. Pois é, os policiais estão trabalhando aí na operação de um possível direcionamento na contratação envolvendo o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, uma organização social e também um laboratório. Há fortes indícios de um possível superfaturamento e também desvios de verbas públicas ali na prestação de serviço na área da saúde. Ontem, os policiais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão, foram em vários locais, foram na organização social, foram ao laboratório, também à casa dos sócios proprietários desse laboratório, também foram na Secretaria Municipal de Saúde e na Secretaria Municipal da Fazenda em Aparecida de Goiânia. Nesses locais, os policiais apreenderam documentos, notebooks, celulares, computadores que vão passar por perícia para saber se tem ali alguma prova desses crimes. A gente entrou em contato, inclusive, com a organização social que respondeu a gente através de uma nota. Eles disseram que estão com uma nova administração desde fevereiro desse ano, mas que não compactuam com nenhuma irregularidade apontada aí nessa investigação e que também se colocam à disposição da justiça para os esclarecimentos. A gente também entrou em contato com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, que também enviou uma nota, disse que a organização social, a OS, que administra o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, foi contratada ali através do chamamento público, seguindo a legislação e que também se coloca à disposição da justiça para os esclarecimentos e fez questão de dizer que espera que tudo seja esclarecido. A gente aguarda, né Liliane, a finalização dessa investigação, mas se esses crimes forem confirmados, vai ser de se espantar, né? Em plena pandemia, acontecer aí desvios de verba pública que seriam direcionadas para a saúde. Mas a gente aguarda as investigações para tirar conclusões e o TJ Goiás vai estar ligado nisso, viu? Com certeza, Wesley. Muito obrigada pelas suas informações. Uma boa tarde para você. Boa tarde.